O senhor não deve nada à justiça Assim abriu William Bonner a sua entrevista com o ex-presidiário Lula Não, Bonner, a justiça é que deve muito ao Brasil por tal malabarismo supremo para soltar e tornar elegível um corrupto desse tipo condenado por vários juízes Dali em diante o que vimos foi um convescote de esquerda em que Lula se sentiu muito à vontade para mentir como se ninguém ali fosse capaz de apontar as suas evidentes falácias Lula se sentiu tão confortável naquele ambiente que se vendeu até como responsável pelo combate à corrupção no país Parabéns aos envolvidos por essa grande palhaçada Em especial, claro, o ministro Fachin Bonner perguntou quais medidas Lula tomaria para impedir a corrupção que ocorreu no governo do PT Piada pronta, pergunta cá entre nós, idiota Ele foi o comandante dos esquemas A única medida, portanto, seria ele não voltar ao poder Lula teve a cara de pau de criar a tese de que houve muito escândalo de corrupção em seu governo Porque ele foi muito republicano e transparente Estamos há quase quatro anos sem escândalo de corrupção Porque Bolsonaro deve ser, então, o verdadeiro corrupto que não deixa nada a ser investigado Vamos rir ou chorar dessa tese de quanto mais corrupção, melhor? Essa coisa de a gente ficar prometendo o que vai fazer antes de a gente ganhar É um erro, disse Lula Prometendo surpresas se vencer O mundo político e midiático não está muito acostumado a um presidente que promete e cumpre como vem fazendo Bolsonaro Todos os economistas dizem que o próximo governo vai ter que lidar com uma enorme bomba fiscal disse William Bonner Eu, economista, digo que Bonner é apenas um jornalista fanfarrão e militante Todas as perguntas da duplinha embutiam uma crítica escancarada ou velada ao atual governo A Dilma é uma das pessoas por quem tenho o maior respeito por sua competência disse Lula Vamos guardar essa mensagem Aliás, não vamos esquecer que na campanha de Dilma Lula disse claramente que Lula era Dilma e Dilma era Lula Ambos são indissociáveis Você acha que o mensalão que tanto falam por aí se compara a esse orçamento secreto questionou Lula ao defender a corrupção do seu governo Lula se mostrou incomodado pois Bolsonaro governa com o congresso que foi eleito Ele quer mais poder ao presidente inspirado em Fidel Castro talvez e levar mala de dinheiro para comprar parlamentares corruptos Aliás, somente na última pergunta a dupla questionou sobre os regimes totalitários comunistas que Lula sempre defendeu e ainda defende O petista disse que defende a autodeterminação dos povos ignorando que isso nunca o impediu de criticar duramente governos de direita em países como os Estados Unidos É muito fingimento e muita passividade dos entrevistadores Feliz era o Brasil quando a disputa era entre o PT e o PSDB disse Lula confessando o teatrinho das tesouras e a saudade da hegemonia da esquerda no país Para Lula os tucanos eram apenas adversários e não inimigos Ele ignora que mesmo assim o PT sempre demonizou seus priminhos tucanos tratados como inimigos mortais e até fascistas e que foi ele Lula quem instituiu no país o tribalismo do nós contra eles Com o empurrãozinho da Renata Vasconcelos Lula tentou se colocar como aquele que mais fez pelo agronegócio do Brasil apesar de logo depois chamar os ruralistas de fascistas e afirmar que são contra a preservação do meio ambiente Lula também disse que pretende governar com o MST o movimento invasor e questionou qual foi a terra produtiva que o MST já invadiu Ora Lula basta uma rápida pesquisa para ver a enorme quantidade com laboratórios destruídos e gado assassinado tudo foi um teatro muito mequetrefe de péssima qualidade a mudança de postura em relação ao clima de debate naquela sabatina com Bolsonaro salta os olhos e trai a parcialidade da emissora Bolsonaro falou 24 minutos Lula 30 a reação dos eternos esquerdistas foi bizarra Noblá elogiou como Lula enfrentou a questão da corrupção Leilani Neubá ficou emocionada com o respeito para com as mulheres de Lula ignorando o caso do Grelo Duro Caetano Veloso chorou com o arrebatador Lula e Reinaldo Azevedo disse que Lula fez uma exibição de gala deixando de lado o país dos Petrárias tudo muito surreal asqueroso e ridículo a ala lulista do Brasil não consegue esconder a sua alma podre os brasileiros decentes em maioria ficaram enojados com o estômago embrulhado a primeira resposta virá no dia 7 de setembro e a segunda no comecinho de outubro do Brasil